Agora eu vou mostrar aqui para vocês essa miniatura de Conobelodon que foi lançada pela empresa Euphorio 2022. Essa miniatura é muito bem feita, muito bem detalhada, muito cientificamente correta. Aqui os detalhes da cabeça, dos olhos, da tromba, da boca, das presas. Existiram várias espécies de Conobelodon. Essa aqui representa uma espécie de Conobelodon aticos. E o Conobelodon viveu no Mioceno. Aqui a cauda. Os membros.